Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui com meu nenenchinho, que eu acabei de acordar... Eu também, mano, eu fiz uma espreguiça agora, quase que eu desloquei minha coluna, eu fiz... Acabei de acordar o João, porque hoje ele vai gravar um 24 horas comigo, que será comida de verdade versus comida de gelatina. Como vai acontecer? Ai, bate o meu pé! Eu fiz dois bilhetinhos, gelatina e comida de verdade, e aí em cada refeição, cada um vai tirar o seu bilhetinho, e aí quem tiver sorte, come a comida de verdade. Ah, ou não também, né, vida? Por quê? Depende, não é sorte ou azar, porque também comida de gelatina é uma delícia. É, mas eu acho que eu prefiro tirar a comida de normal, né? Dependendo da situação, a comida normal vale um pouco mais a pena do que a de gelatina. É, isso é verdade. Bom, então vamos começar nosso café da manhã, já tô com ele aqui, que vai ser uma banana de verdade e... Mini-bananinha. ...bananinhas de gelatina. Então, vou te deixar tirar o bilhetinho antes. Já peguei um aqui. Gelatina, bro! De verdade! Eu até gosto dessa banana de gelatina aí, viu? Eu não gosto muito de banana normal assim. Então você fica com este. Então a gelatina pra mim tá muito boa. E eu com a cobraria. Então é o seguinte, já estamos aqui. Eu comi a banana de verdade. E João de... Ah, mas eu gosto dessa. Tá boa, hein? Essa eu confesso que eu preferia ter pego gelatina, porque eu gosto demais de banana... Eu gosto de banana fruta também. Mas essa bananinha eu adoro. É porque banana fruta não é uma das minhas frutas favoritas, sabe? Então eu gosto às vezes. Às vezes não. Tipo essa daí é a ananica. A ananica eu não gosto tanto. Se fosse a prata, a ouro... Essa aqui é a prata. Não, essa é a ananica. Prata ouro? Não, se fosse a prata. Minha câmera tá parando de gravar. Então vai tá picotado esse vídeo, mas tudo bem. A gente não vai deixar de gravar pra vocês. O que importa é... Estamos tomando aqui nosso café da manhã, que é isso. Banana. E o meu não é muito saudável, né? Massa, é a vida. Olha isso. Não temos escolha pra ir hoje. Agora chegou a hora do nosso almoço. Almoço, sim. Estou aqui com os bilhetinhos. Certamente. Agora eu vou tirar antes. Tira você primeiro, né? Eu já tirei. Vamos lá. Isso aí eu comi o meu aqui, ó. Normal. Gelatina não. Tá com compor pra mim, né? Eu tô com sorte hoje. Esse jogo é isso que é muita comida de latina hoje, bro. Dá pra fazer a cesta. Até ri a cesta. Então beleza. Eu tirei normal. Tenho aqui o meu almocinho, que vai ser um hambúrguer e uma Coca-Cola. Eu acho que não. Eu acho que essa receita foi pro hambúrguer. E agora a gente tem que tirar a Coca-Cola pra nossa bebida. Não acho. Será? É, sim. Óbvio. Tá bom, então. Eu aceito. Tem cabimento nenhum. Então vamos ver. Ó, o meu hambúrguer aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pãozinho de cima, pão com carne, salada e queijo. Ó. Um ótimo hambúrguer, eu achei. É essa comida de... Mano, deixa eu dar uma mordilha só pra eu ver aqui. Quase perdi o dente. Mas ficou legal. Eu gosto desse hambúrguer, dessa fina de hambúrguer muito. Eu já tinha comido antes, só que eu comia tipo direto. Mas você vai ficar com muita fome, né, vida? Você comeu a banana de gelatina. Ou um voado, né? De tranquilo. É, uma vez eu fiz. 24 horas só comendo o Fini. Ó, eu vou te dar a chance de tirar o normal pra Coca-Cola. Não, vai pra você primeiro. Abre aí. Gelatina. Dá bem, porque a Carola... Tá bom, então. Eu vou dar essa chance. Carola tá roubando. Coca-Cola é sua. E a minha coquinha vai ser essa aqui. E é boa essa coquinha de gelatina, viu? Olha que bonitinha. Vocês não estão enxergando nada, né? Agora estão. Olha que fofa. É muito gostosinha, eu acho. Ela é meio... Muito bonitinha. Ela tem tipo um gás. Mas eu confesso que eu perdi a tua. Olha aqui, ó. Ó, tô me sentindo em 2005. Tomando uma coquinha na frente do bar. Gente, ó, parece que tem gás mesmo. Aham. Que doido, eu nunca tinha comido. Tudo bem, então o meu almoço vai ser no seco. E o meu vai ser na gelatina. Você não pode tomar direto daqui. Mas se você estiver muito entalada, eu posso botar na minha boca e cuspir na sua, assim, ó. Prefiro ficar sem. Então tá bom. Tá bom? Mas o meu tá delícia, hein? Quero só ver. Na próxima, daqui a uma hora, como eu vou estar travado de fome. Vai mesmo? Então, galera, chegou o nosso lanchinho da tarde. O João não para de reclamar de fome. Mano. Ele tá com muita fome, eu falei, beleza. Então vamos fazer o lanche da tarde. Mas eu vou continuar com fome. Eu tô zero fome. Zero, 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 zero fome. Mano, tem fine, né, sorvete. E um sorvete normal. Eu não gosto dessa fine. Se você der a vontade de pegar a gelatina, é a única fine, ó, de que ele não gosta real. E eu sou apaixonada. Nossa, a Carol gosta muito, mano. Eu prefiro pegar a gelatina dessa vez, porque eu tô muito cheia do almoço. Nossa, eu lembro, a primeira vez que a Carol comeu, ela me deu, ela falou, nossa, delícia, né? Eu comei, falei, é, muito bom. Ele é muito fazido. Muito bom. Ele falou, nossa, delícia. Foi o primeiro dia que a gente se conheceu, acho que foi. Eu falei, olha essa fine, que delícia. Comecei a distribuir ali, nossa, que delícia. Não, eu não falei, nossa, que delícia. Ela ficou super empolgada. É porque eu achei ela muito boa. Eu não ia quebrar as pernas e falar, achei ruim. Eu quis, eu falei, é, boa, né? Aí todo mundo, nossa, muito bom. Tanto que foi a única que acabou. Acabou porque todo mundo jogou no lixo de tão ruim. A Carol dava pra as pessoas, a pessoa botava na boca assim, ó, nossa, e guardava no bolso. Ai, que mentira. Eu gosto, eu gosto muito. Aí a gente começou a namorada a falar, essa fine aqui não é amor, mal boa. Eu falei, não. Eu mentira. Então vamos ver quem vai comer gelatina, quem vai comer normal. Vai, abre você primeiro. Eu prefiro comer gelatina desse, de verdade. Nossa, graças a Deus, normal. Gelatina. Nossa, esse aqui é o que eu quero ver isso. Você deu sorte, hein, vida. Você deu sorte real. Vem com o pai. Então aqui, meu sorvetinho. Mano, mas olha esse aqui, esse corneto de sneaker. Eu não, ó, faz muito tempo que eu não como corneto assim. Nossa, eu também. Mano, sei lá. Será verdadeira gelatina? Caraca. Mano, esse, essa fine. Mano, eu vou te falar, eu não sei qual foi a última vez que eu comi, mas deve fazer uns 10 anos. Você jura? Jura. Não, eu não faço tudo isso, mano. Porque, tipo, eu acho que eu nunca fui de comer corneto. Esse de sneaker eu nunca vi. Hum, essa fine. Só precisa de uma delícia, porque a casquinha é refrescante. É refrescante pra morte. Mano, eu amo a fine, mas... Que drama. Você é dramático? Eu, João, não. Não, capaz. Eu nunca vi uma pessoa tão dramática. Eu não sou dramática ou nada. Não. O João é a pessoa mais dramática que eu já vi na minha vida. Não, para, amor. O João tá com dor de cabeça. Gente, eu acho que é minha cabeça. Nossa, amor. Olha o tipo de coisa que você fala. Norma, me leva pro hospital. Num vídeo desses. Achamos algumas gravações da infância do João. Rápido, eu não quero morrer. Não, não, não. Não, não. Primeira vez que a gente gravou... E tava passando mal. Tava passando mal. Primeira vez que a gente gravou junto, depois que a gente começou a virar amigos, foi um negócio de chocolate. Eu tive que levar o João na farmácia, simplesmente pra medir a pressão dele, porque... Eu desmaiei. Pelo drama... Ele não desmaio, eu não. Ele começou a falar que era muito doce pra ele, eu preciso medir a minha pressão. Eu desmaiei. Eu tive que pegar o carro dele, levar ele pra farmácia, pra medir a pressão desse menino, pelo drama que ele tava fazendo, porque ele tava comendo chocolate. Não. Não, a Carol tá contando errado a história. Eu já tava doente antes. Minha pressão tava ficando baixa de normal. Comer muito doce, a pressão abaixou, quase que amou. A Carol me levou pra farmácia e eu desacordado, tremendo, eu ficava... Ele foi dirigindo. Dirigindo desmaiado, precisa de ver como que é. Eu me ofereci pra dirigir, ele falou, não, eu tô bem, eu só quero medir a minha pressão. Aí chegou lá na farmácia, moço, pelo amor de Deus, onde que tem a medir a minha pressão? Vai ficar de falsidade? Vai ficar de falsidade. Enfim, estamos aqui comendo nossa gelatina, João dramático vai passar mal logo mais, porque ele tá comendo um açúcar. Te amo. Então, galera, chegamos agora na hora da janta. Quem está com fome, neste momento, sou eu. Agora eu que fiquei com fome. Mano, eu não tô com fome, mas eu acho que eu preciso comer, sabe? Sim. Eu não tô com fome nenhuma, eu não tô com vontade de comer, mas eu sinto que meu corpo precisa de algum nutriente. Boca foi feita pra comer. Então, agora temos o quê? Ovo frito. Ó, ovo frito. Ó, ovo frito. E ovinhos de gelatina. Deixa eu ver se eu... E eu perdi o bilhetes. Não, pode ficar com a gelatina, amor. Então eu deixo. Oh, é muito lindinho, né? Muito fofo. Eu já comi esse aqui. Eu acho gostosinho. Eu nunca comi, eu acho. É bem... sei lá. Ai, que delícia o cheirinho. Pode, agora eu vou jogar pro alto. Tá bom. Quem cai mais pro seu lado é... Ai, meu Deus. Quem cai mais pro seu lado é seu, quem cai mais pro lado é meu. Oxi. Gelatina. Normal. Fica com seu ovo. Seu ovo. É um ovo só, você sabe, né? Não. Você sabe que pra você é só um... Não. É comida de gelatina, não. Não, é aqui, ó. Uma comida de gelatina. É tipo assim, o meu é um ovo, o seu é um ovo. Então você vem aqui, ó. Corta na mesa. Na mesa. Claro. Com certeza eu vou comer na mesa. Corta na faca. Ó, velho. Dá um pedacinho, ó. Nossa, é muito bom mesmo. Ó, quer ver como fica mais gostoso? Todo mundo fala. Pega aqui o pedacinho. Gruda. Meu Deus, grudou. Ai, Jô. Olha na gema. Hum. Nem pera. Vai, Lida. Você come um pedacinho, eu come um pedacinho. Eu já não sou um pão de ovo, eu tô feliz na vida. Vai, você come um pedacinho. Vai, você come um pedacinho. Nossa, delícia vai ficar. Come então. Não, eu não vou comer porque é gelatina, eu não quero roubar um jogo. Come, Vida, eu deixo. Pode roubar. Não, mas o problema não é você, né? É o jogo, então é uma regra em si. E aqui você pode comer porque só tá babado. Hum, mas você tem ovo de verdade. Não tem não, Vida, só tem a gema. É que nem eu, você pega aqui um pedacinho da clara e eu molho aqui, babo aqui, eu posso... Eita, deixa eu... Não. Eu posso comer normalmente. Hum. Entendeu? Agora, aqui, ó. Come, não enrola. Eu tô comendo mais gelatina, você come sua comida, é de verdade. Nossa, você tá perdendo. Perdendo mesmo, vou ficar perdendo. Ó, olha, olha como eu tô com vontade de comer, só porque eu não, ó, tenho certeza. Hum, não quero, né? Minha, ó, não é que ele vai ganhar grito, não, depois. Você me sujou. Me sujou? Eu sou um sujodromático. Não caiu uma gota, não tem nada. Ai, meu amor. Ah, é, enfim, né? Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final desse dia, chegamos ao final das nossas refeições. Quem ficou até o final, comenta a hashtag gelatina, que eu vou deixar um coração. um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Muito bom. Tchau.